Olá, galera, tudo bom? Pra você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Danuz, eu sou uma ASB Digital Influencer. No momento eu estou me dedicando às minhas redes sociais para ajudar o máximo de ASBs e TSBs que estão chegando agora, né, no ramo da odontologia. Sabemos que o curso, ele nos prepara, mas a prática, o dia a dia que nos capacita, sabe, que nos molda, que nos faz entender o que de fato uma ou um ASB e TSB pode fazer. Eu costumo dizer que a prática, ela nos leva à perfeição, mas a troca de experiência, ela gera bons resultados. Então, por isso que eu estou ativa, não apenas aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me siga, arroba Cantinho Saúde Bucal, porque diariamente nos stories eu apareço compartilhando alguma dica e falando um pouquinho sobre a nossa profissão. Bom, galera, eu resolvi fazer esse vídeo, porque vocês que me acompanham há um tempinho sabem que eu estou aí nessa campanha, né, em prol do piso salarial nacional para ASBs e TSBs. Porque sabemos que a realidade de muitos colegas chega a ser inacreditável. Tem pessoas que recebem menos de um salário mínimo, com carga horária de 40 horas, 44 horas semanais. E isso, gente, vamos ser sinceros, que é uma verdadeira exploração. Porque você vê ali o ASB e TSBs se dedicando ao máximo e continua ali naquela, né, infelizmente, naquela realidade. E o colega dentista todo ano está trocando de carro, todo ano está trocando de casa. E isso é muito injusto. Então, diante disso, tomamos a decisão de apoiar essa causa, né, do piso salarial nacional. Onde a ideia é que a equipe auxiliar possa receber dois salários mínimos, mais 20% de insalubridade. Só que sabemos que no SUS é um pouco diferente. Provavelmente vai ter, sim, também uma melhor, né, com certeza vai ser bem melhor para quem trabalha no SUS. Onde vai ter uma carga horária boa, onde vai ter um valor também muito bom. Então, mas voltando ao assunto, gente, eu quero chamar a sua atenção, porque o que acontece? Você já parou para pensar sobre a possibilidade disso se tornar uma lei? Onde o cirurgião dentista, ele deverá pagar ali dois salários mínimos para a equipe auxiliar? Você já parou para pensar sobre o que vai acontecer depois, se isso for aprovado? Eu sou, eu costumo sempre ser a mais clara possível com vocês. E eu preciso também te alertar sobre isso. O que vai acontecer? Provavelmente, provavelmente, muitos dentistas, eles irão optar pela questão de contratar ASBs e TSBs como freelancer. Porque alguns deles não terão, né, condições de contratar ali ASB e TSB para trabalhar mensal. Então, aqui eu quero chamar a sua atenção, porque querendo ou não, vai se destacar quem está buscando atualização, buscando conhecimento, se atualizando sobre a profissão. Então, se você está aí na zona de conforto, não importa, você pode ter 10 anos de experiência, mas você está na zona de conforto, tipo, não correu atrás de atualização, tenha, assim, feito, sabe, o seu trabalho, sabe, empurrando com a barriga, eu sinto e te informar, mas você vai rodar. Infelizmente, você vai ser demitida. Isso é fato, gente. Eu tenho que ser sincera com vocês. Então, o que eu quero te aconselhar? A partir de hoje, você que está aí empurrando a profissão, sabe, a banho-maria, fazendo por fazer, você tem duas opções. Ou você busca uma nova profissão, ou você muda e dá água para o vinho. A partir de hoje, você vai ter que buscar atualização, conhecimento, se capacitar, porque vai sim acontecer a famosa peneira, né, onde eles vão buscar o quê? Profissionais de excelência, profissionais que estão capacitados e atualizados. E eu quero chamar também a sua atenção. Você, que está na zona de conforto, tem muita gente que fala assim, ai, não vale a pena investir em conhecimento, ah, porque a nossa profissão é desvalorizada, ah, porque isso, porque aquilo, para com isso, para de ficar levantando essa bandeira. Se posicione, se você está insatisfeito no local do seu trabalho, você já fez de tudo para tentar mudar ele, para tentar ser reconhecida, valorizada, você viu que não está tendo resultados, agarre novas oportunidades. Saia da zona de conforto, porque a clínica existe, a clínica Disney existe e ela está em busca de profissionais capacitados, tá? Vou aproveitar e fazer aqui a divulgação de uma escola, que eu super indico. Não pense vocês que eu estou fazendo esse vídeo só para que você venha comprar esse curso, não é nada disso. Eu estou apenas te alertando para uma realidade que pode acontecer, mas eu também tenho, digamos que uma solução para ajudar aqueles que, de fato, querem sair da zona de conforto. Porque sabemos, galera, que o que mais tem hoje em dia são cursos e treinamentos que oferecem aí para os colegas ASBs e TSBs, que são coisas que você vai pagar, mas que você encontra de forma gratuita no YouTube. E eu acho isso muito, como eu posso dizer a palavra para não pegar mal também, eu acho isso, assim, muito injusto, sabe? Tipo assim, uma escola pegar conteúdos ali do YouTube e te jogar e cobrar de você sendo que está gratuito no YouTube e só vai te dar apenas um certificado para dizer que você fez. Não, comece a pesquisar, galera, comece a pesquisar. Essa escola curso ASB que eu vou indicar agora, ela é praticamente, assim, referência na questão de curso 100% online. Porque desde o momento que saiu a lei de ASBs e TSBs, essa escola se capacitou para oferecer curso para ASBs, né? Então, de capacitação para ASB. Porque você que trabalha com dentista, se você não tem o seu nome ligado ali no registro do CRO, saiba que essa prática qual você está fazendo é crime e você pode responder por isso. Então, toda a equipe auxiliar deve ter registro no CRO. Então, se você fizer um curso de ASB ou de TSB, você precisa estar registrado lá no livro, né, do Conselho Regional de Odontologia. E todo ano, gente, é importante você pagar a sua taxa anual. Porque se você deixa de pagar, acaba que vai chegar uma hora, se eu não me engano, com cinco anos que você não paga a taxa anual, você é simplesmente excluído, sabe? E, gente, não é caro. É uma vez no ano, não chega nem a 50 reais. Então, se você está aí anos, faz anos que você não paga a sua taxa anual, entre em contato com o CRO, regularize a sua situação, porque o CRO está passando pente fino nas clínicas. E se você está duvidando do que eu estou falando, basta começar a seguir o CRO de todo o estado ali, de todo o Brasil, que você vai ver interditando clínicas, levando ali a equipe para a delegacia para responderem pelos seus atos, tá? Já até fugi um pouco aqui do assunto, mas voltando. Gente, você está precisando fazer um curso de ASB? Curso ASB. Eu estou indicando aqui para vocês, vou deixar o link aqui nos comentários e na descrição. Você que me segue vai receber desconto utilizando o meu cupom de desconto. Você vai clicar no link, vai colocar seu nome, vai colocar o seu telefone com DVD e no cupom de desconto você coloca Cantinho Saúde Bucal. O representante da escola vai entrar em contato contigo e vai te dar maiores informações sobre os cursos que eles oferecem, que no caso é curso de ASB, instrumentação cirúrgica e instrumentação de ortodontia. Esse curso, o certificado é válido para todo o Brasil, porque essa escola é ligada à ABO, Associação Brasileira de Ponta Grossa. Então, sempre que você for fazer ali um curso, veja galera, veja sobre essa questão ali, porque claro que tem uns treinamentos que eles nos oferecem, certificado, muito top, conhecimento que é o fundamental. Mas se você precisa sim fazer um curso para ajudar na pontuação, você vai fazer processo seletivo ou concurso público, sempre é bom você pesquisar se é ligado ali à Associação Brasileira de Ortodontologia, ao CRO, porque isso ajuda na pontuação, entendeu? Claro que se você estiver ali diante de uma oportunidade para fazer um treinamento ou até mesmo um curso para adquirir conhecimento e atualização sobre a sua profissão, também é ótimo, porque conhecimento não ocupa espaço, como diz o meu colega, né, o Dr. Bruno. E o vídeo de hoje foi esse mesmo, sabe gente, para te cutucar a sair da zona de conforto. E se você está se sentindo que a nossa profissão é desvalorizada, saiba que não é a profissão em si, e sim o lugar em qual você está e que resolveu aí passar anos e anos da sua vida. Se você permanecer nessa posição de zona de conforto, com certeza a nossa profissão vai ser desvalorizada para sempre para você. Mas se você tomara a atitude de se capacitar a buscar ali um crescimento profissional, eu tenho certeza absoluta que a Clínica Disney, ela vai surgir para você. E sobre a questão do freelancer também, gente, olha, se isso vier a acontecer, não se desvalorize, sabe? Não fique aceitando 50, 30 reais, não, faça o seu valor. Eu vejo um grupo, né, de ASBs, TSBs Freelancer, que eles fizeram uma tabela que eu acho muito top, tipo de você seguir também, para você ter ali uma noção de quanto cobrar. Mas vamos ser sinceros, galera, que assim, uma diarista da faxina, se você for observar, ela não cobra menos de 100 reais. Pode observar, pode ser na Bahia, pode ser onde Judas perdeu as botas, ela se valoriza, porque ela sabe o que ela vai enfrentar durante o dia, ela sabe o corre que ela vai ter que fazer, a força que ela vai ter que, né, se dedicar ali para fazer faxina e tudo mais. Então, menos de 100 reais, eles não estão cobrando, elas não estão cobrando. Então, que fique aqui o alerta para a gente também, porque se você parar para observar, nós, ASBs e TSBs, a gente praticamente é a base de um dentista. Você pode observar que a clínica Disney, com certeza, vai ter uma equipe auxiliar saudável, porque quando um funcionário, ele é bem remunerado, ele é respeitado, ele faz de tudo para aquela clínica vir a prosperar, porque isso vai refletir também nele. E eu sei que nesse exato momento existem colegas dentistas que estão me assistindo também. E fica aqui o alerta para você, se você tem um funcionário de excelência, que vale a pena pagar aí os dois salários mínimos, ainda que essa lei não seja aprovada, faça isso, porque na certa, se ele já está se dedicando, ele vai se dedicar muito mais em contribuir com o seu sucesso. Então, gente, vamos se valorizar, busque conhecimento, não estaciona não, porque a coisa está mudando. E claro que vai mudar para melhor.